O processo da evolução de cada um se dá ainda lentamente pelas condições com que cada um se situa. Diante desses quadros, Jesus, observando o quadro evolutivo e como que atingido já o período em que o planeta suportaria tal transição, acolhe irmãos que estão sendo levados a outros orbes junto a ele para que ele mesmo os prepare para uma nova oportunidade regeneratória em outros planetas similares ao que a Terra é, em outros sóis, em outros mundos, em outras plataformas planetárias para que os mesmos, nas condições que estão, se adaptem prontamente aos estágios em que estão. Os que têm entendimento espiritual, que estão aí lutando para curar suas doenças físicas e ou da alma, depressivas e ou perturbadoras através de influências espirituais, estão sendo ajudados por falanges de socorristas, espíritos abnegados que mergulham nos campos das sombras a fim de lhes resgatar a consciência para que os mesmos reajam às indagações do desânimo, do desamor, criando-lhe uma situação de desespero. A ação misericordiosa emite-lhes calor, energias de ânimo, para que os mesmos reacendam a vontade de viver, a fim de que possam ver o que na verdade são esses problemas. Na grande maioria das vezes, apenas falta de diálogo, falta de convivência, falta de amor, o que leva a pessoa a contrair dívidas tanto materiais quanto espirituais é justamente a prisão que cada um traz em seu orgulho de não saber como resolver e ir através do achismo. E esse achismo faz com que cada um vai mergulhando com débitos e mais débitos e, com isso, perdendo o controle sobre o mal que causou a si mesmo, achando que zerando a vida ou cometendo suicídio, não levarão tais dívidas com eles. Lê do engano? Pois a dimensão não zera o mal que cada um cria, e muito menos e melhor ainda, o bem que cada um constrói. Cada um leva contigo aquilo que realmente o é. é um tempo que realmente o que 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 Obrigado.